Olá, já estamos de volta com o seu programa, a Arena do Futuro, e nesse segundo bloco nós queremos apresentar a você detalhes sobre a segunda volta, ou a segunda vinda, melhor dizendo, de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes, eu gostaria que você ligasse para cá, enviasse o seu e-mail para nós e solicitasse o nosso curso bíblico. Aproveite também para visitar o nosso blog na internet, você entra no site da Novo Tempo, novotempo.org.br, barra a Arena do Futuro, ali você encontra os sermões, as mensagens, os vídeos, e você encontra também ali outros materiais interessantíssimos para o seu crescimento espiritual. No nosso e-mail, arenadofuturo, arroba, profecias.com.br, você pede o curso bíblico, e nós estamos agora preparando tudo para enviar para você o estudo em DVD. E assim você receberá em sua casa esse estudo maravilhoso, onde você poderá com certeza crescer mais e mais na fé e na bendita esperança. Nós temos também o telefone que você pode fazer contato com a gente. Ah, um detalhe, tem muita gente aí na sua casa, tem muitas pessoas reunidas em seu lar, estudando conosco, ou está só você e o seu cônjuge. Tem um pequeno grupo, tem uma classe bíblica, tira uma foto, tira uma foto, manda para cá, diz, pastor, estamos todos acompanhando o programa Arena do Futuro. Faça como o pessoal do Rio Grande do Sul, que acompanha o nosso programa toda semana. Um abraço para o Rio Grande do Sul. E continue conosco, Deus tem uma bênção para cada um de vocês. Agora sim, eu terminei o bloco anterior com Apocalipse 1, verso 7, que diz assim, Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Até aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente amei. Ponto número 1, Jesus vem com as nuvens, isto é, ele aparecerá nas nuvens dos céus. Primeiro ponto. Segundo ponto, todo o olho verá. Como todo o olho verá? Primeira coisa, é o olho literal. Não é o olho da fé, como alguns dizem por aí. Não, é o olho literal. Esse olho aqui, nós vamos ver Jesus literalmente. Não é assim, pela fé, imaginar que ele está no céu. Não, não, é real, amigo. Assim como você está me vendo aqui, ó. Então, Jesus virá e todo o olho verá. Um ponto importante que eu devo dizer a você, é que as pessoas que estiverem mortas, a maioria ou quase todas pessoas que estiverem mortas, não verão Cristo voltar. Deixa eu explicar isso melhor. Eu vou explicar melhor. Me acompanhe. Quando Jesus voltar, aqueles que morreram firmes na fé, aqueles que morreram fiéis a Jesus, esses sim, ressuscitarão e verão Cristo. Mas os ímpios, de todos os ímpios que já morreram, somente um pequeno grupo de ímpios verá Cristo. Estou me referindo aos ímpios mortos. Tudo bem? Porque a grande multidão de ímpios que já morreram não ressuscitarão no dia da volta de Cristo e não verão Cristo nas nuvens. Então, quando a Bíblia diz, todo o olho verá, são todas as pessoas que estiverem vivas. Aí sim, elas verão Cristo. As pessoas que estiverem mortas, logicamente, não poderão ver, porque estarão mortas. Só que o Apocalipse 1, verso 7, tem uma frase que realmente chama a nossa atenção. Ele diz assim, até, veja, até aqueles que o traspassaram. Até quantos o traspassaram? Ou seja, todo o olho verá, inclusive aqueles que traspassaram Jesus. E quem foram aqueles que traspassaram Jesus? Quem são essas pessoas? A Bíblia mostra quem são. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo em Mateus, capítulo 26. Veja só quem são aqueles que traspassaram Jesus Cristo. Mateus, capítulo 26, versículo 57 e em diante. Eu vou lendo alguma coisa, vou pulando outra, mas o ponto que quero destacar é o verso 64. Mas vamos começar um pouquinho antes, no 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunidos os escribas e os anciãos. Agora o 58. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. E tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. 59 agora. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Agora atenção para o 60. E não acharam, apesar de se terem apresentado, muitas testemunhas falsas. Mas afinal, compareceram duas, afirmando. 61. Este disse, posso destruir o santuário de Deus e redificá-lo em três dias. 62. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus, nada respondes ao que esses depõem contra ti? 63. Agora está chegando, 63. Ó. Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse, eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Agora veio o ponto, o 64. Escuta. Atenção, você que é membro da igreja, talvez você nunca entendeu isso. Escuta agora, 64. Diz assim, respondeu-lhe Jesus, tu o disseste, entretanto eu vos declaro, olha, eu vos declaro, que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Você viu isso? Jesus disse àquelas pessoas que estavam ali, julgando-o, criticando-o, condenando-o, e as pessoas que mataram Jesus, que pegaram o martelo, que pegaram os pregos, que crucificaram ele, diretamente ali. Jesus disse a eles, eu garanto a vocês, que vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e muita glória. Sabe qual foi a reação deles? Eu quero mostrar a você aqui em Mateus, capítulo 26, verso 65 agora. Veja a reação deles. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Ou seja, eles acharam que o que Jesus acabara de dizer era uma blasfêmia. Você entende? Só que, na verdade, Cristo fez a eles uma promessa. Vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. Aí, quando você vai para Apocalipse 1, verso 7, dá para entender Mateus 26, 64. Olha aqui, Apocalipse 1, 7. Vou ler de novo, para você não esquecer o raciocínio. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até quantos o traspassaram. Você percebeu? Quer dizer, todo olho verá, inclusive aqueles homens que mataram Jesus diretamente, que participaram diretamente da crucificação de Jesus. Esses homens já estão mortos, você sabe. Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, os sacerdotes, aqueles soldados, aqueles homens já morreram faz muito tempo. E quando Jesus voltar, esses homens irão ressuscitar. Eles ressuscitarão, verão Jesus e quando olharem para o céu e verem Jesus, eles vão lembrar do texto de Mateus 26, 64. Eles vão lembrar, ah, esse aí é aquele Jesus de Nazaré que nós rasgamos as vestes, que nós batemos, que nós agredimos e que nós crucificamos. Cumprir-se a Apocalipse 1, 7. Até aqueles que o traspassaram. Assim, meu amigo, assim, minha amiga, nós começamos a entender detalhes da volta de Cristo. Outro ponto muito importante sobre a volta de Jesus. Quando Jesus voltar, aqui na Terra, a situação será a seguinte. Nós teremos aqui na Terra dois grupos de pessoas. Os que são fiéis e os que são infiéis. E esses dois grupos estarão vivos. Quando Jesus voltar, haverá gente que é fiel, gente que está viva. E gente que não é fiel, que também está viva, do mesmo jeito. O que vai acontecer com eles? É simples. Jesus aparece nas nuvens. Os que são fiéis e que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. E serão arrebatados para os céus. E aqueles que estiverem vivos, porém não são fiéis, não são fiéis, mas estão vivas, essas pessoas morrerão. Então, eu vou lhe mostrar isto na Palavra de Deus. Abra comigo a Bíblia na primeira carta de Paulo, ou melhor, na segunda carta de Paulo, aos Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses está aqui, ó. Capítulo 2, versículo, vamos pegar aqui o versículo, poder ler o 7, o 8, o 9, o 10, mas nós vamos ler aqui o versículo 9. Confira o versículo 9, diz assim. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios e mentira. Agora o verso 10. E com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 11, é por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro para dar em crédito a mentira. E agora eu chamo a sua atenção para o versículo 8. Olha o 8 como ele complementa os outros versos. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, quando Cristo voltar, os ímpios que estiverem vivos serão destruídos. E o livro do Apocalipse fala sobre isso também. Veja o que diz aqui Apocalipse, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 15. Podemos ler o 14 também. O 14 diz, E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Veja agora o 16. E disseram aos montes e aos rochedos, Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Em outras palavras, quando Cristo voltar, todos os ímpios vivos morrerão e todos os justos vivos serão transformados, não morrerão e serão arrebatados para os céus. Está claro para você? Eu creio que sim. Agora, quando Cristo voltar, nós também teremos pessoas fiéis que já morreram e que estarão mortas. E pessoas infiéis que também estarão mortas. O que ocorrerá com as pessoas que já morreram? É muito fácil de entender, muito simples. Eu convido você a abrir a Bíblia comigo agora em João, no Evangelho, capítulo 5 de João. Veja aqui, João, João, capítulo 5, versículos 28 e 29. Acompanhe. Vamos aqui. João 5, 28 e 29. A palavra de Deus diz assim. Em outras palavras, Em outras palavras, é assim. Quando Cristo voltar, todos os justos, vivos ou mortos, estarão de pé para ver Cristo e para subir com Ele. Amém? E todos os ímpios que estiverem vivos morrerão e os ímpios que estiverem mortos continuarão mortos por mais mil anos. Todos os ímpios só ressuscitarão depois de mil anos. Nós vamos falar sobre isso no próximo programa. Vamos entrar em detalhes do milênio. Mas agora, para você ter uma ideia do que ocorrerá quando Cristo voltar. Diante desse entendimento, uma fala rápida, porque no programa seguinte, da semana que vem, nós vamos falar detalhes sobre o milênio. Aí você vai entender melhor essa questão da morte, da ressurreição e tudo mais. Está bem? Mas no programa de hoje, é importante deixar bem claro que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, que virá nas nuvens dos céus, que todo olho verá, pode ser dia, pode ser noite, não tem problema nenhum, pode ser dia no Brasil, noite no Japão, não há problema, porque quando Cristo voltar, se for a noite, tudo será iluminado. Se for dia, também será mais iluminado ainda. A presença de Cristo nas nuvens dos céus vai trazer um brilho deslumbrante, algo que não dá para descrever pelo homem. Não temos vocabulário para descrever os detalhes e a beleza, a profundidade da volta de Cristo. O que podemos dizer é que Jesus realmente vai voltar. Agora nós temos que considerar alguns detalhes. Jesus virá sozinho, acompanhado, pisará na terra, ficará nas nuvens. Vem, por exemplo, o que vai acontecer com Satanás, o que vai acontecer com as pessoas que tinham problema de saúde, alguma pessoa que tinha uma enfermidade terrível e que naquele dia estará viva na volta de Cristo. O que vai acontecer nos mínimos detalhes com relação ao retorno de Cristo nas nuvens dos céus? Bem, você sabe que a Bíblia explica tudo isso. Você sabe que na Bíblia tem todos esses detalhes claros para mim e para você. Fique atento, prepare o seu coração, porque no terceiro bloco nós vamos voltar para entrar nesses detalhes finais e finalmente sabermos o que fazer para estar preparado para o encontro maravilhoso com Jesus Cristo nas nuvens dos céus. O maior acontecimento de todos os tempos. Enquanto isso, liga para cá, mande o seu e-mail e solicite o nosso curso Bíblia. Deus te abençoe e até já.